Música Fala galera, beleza? O que tá falando aqui é o Dregoy Gamer galera Estamos aqui com mais um vídeo galera Estamos aqui no Era of Terror galera Estamos jogando aqui de Maya Saura Galera Então Estamos aqui com meu parceiro O Arthur galera Fala aí Arthur Fala aí galera Tudo certo? Ai que raiva desse espirro Só toma cuidado pra não acertar essa rabada Eu tô olhando em volta galera Porque a gente tá jogando de Maya De Maya é difícil galera Porque o Maya ele é muito fraco A gente é muito rápido Só que a gente é muito Só que o problema é que ele pega impulso pra correr E outra Esse jogo ele é meio bugado Ele fica correndo Ele corre do nada Eu tô correndo do nada Eu não sei porquê Eu nem apertei shift Sério Posso te dar uma má notícia? Tô falando no meu chat Galera o Maya Saura Ele foi um O Maya Saura Do jeito que você quiser chamar aí Ele foi um dinossauro eibívoro e semi-bípede O que semi-bípede? É que ele andava quadrucadinho Mas ele ficava em pé pra correr E ia pegar árvores grandes E ele possuía um dinossauro bico de pato Ou um radossaurídeo Inclusive ele é o único dinossauro bico de pato Que tem no jogo Porque não tem o para O edmontossauro Que é grande ainda né Vai corre Parece que ele não corre mano Na moral O meu às vezes para também do nada Aí Parou Cara não vai pro pato não Só que a gente tem que se alimentar galera Porque a gente tá com fome E o Maya galera Seu nome significa lagarto Boa mãe Para de correr Maya Que raiva O problema é que o Maya Ele faz muito barulho né Quando ele anda E galera O Maya ele foi um dinossauro Seu nome né O Maya Saura O Maya Saura Significa lagarto Boa mãe Normalmente é por causa Que ele cuidava muito bem dos filhotes Vou passar uma imagem aí Dele cuidando da mãe dele Da mãe cuidando do filhote Ah outra aí que é essa aí Bem fofinha Oh que fofa A mãe beijando na bochecha Ah O filhote Zinho dela Que eu achei na internet Eu achei muito fofo Eu vou colocar nesse vídeo Então E o Maya galera Ele foi E o Maya Ele Os seus fósseis né Fomos descobertos em Montana Nos Estados Unidos E seus predadores naquela época Era o Dasclintossauro E o Albertossauro São carnívoros de Medio forte O Albertossauro ele é praticamente um primo Do dinossauro Ah mano quando tá chovendo a gente não consegue ver nada Na moral Bartuí você tá me ouvindo? Oh cara o Oscar Eu tô os cara falou que tem espinaduto beleza Deixa eu tô te avisando É a gente tem que tomar cuidado Bom mas eu tô falando de Rex isso é bom Mas 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 já que a gente tá indo no pântano pra beber água E a gente vai ter que ir pra Red também pra gente tomar comer Mas a gente não consegue ver nada Porque tá chovendo mano Chovendo Nossa mas agora acho que ficou mais escuro quando chove Porque antes não era assim Eu abaixei Eu tiro o som do jogo Porque acho que esse som da chuva deve tá muito alto Vai fica de olho Eu não consigo ver nada infelizmente Eu tô olhando pra água cara Já vou vazar Bebe água e depois vaza É isso que a gente vai ter que fazer Porque o Maya mano Jogar demais nesse jogo é tenso galera Principalmente se você tiver um servidor grande A gente tá num servidor pequeno Porque galera Não dá pra jogar em servidor grande com o Maya adulto Porque você é preso de qualquer É carnívoro Né Ah o problema é que o Maya ele dá em um Ele começa a correr tipo devagar Mas depois aí ele corre rápido Isso é muito ruim Porque aí o Rex vai te ligar E não dá tempo pra você correr rápido Aí já era Aí dá uma raiva do caramba mano O Rex ele corre rápido O problema é que a estamina dele que acaba rápido Aham essa mina dele acaba rápido Aham essa mina dele acaba rápido Vai corre 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 Maia nossa Mas esse jogo é meio mais Mas tem muita gente pra eu jogar demais Pra eu jogar demais então eu tô trazendo aqui o Maya pra vocês Aham talvez a atualização Aham já parou de chover agora Dá pra gente enxergar Talvez a atualização comece semana que vem Ou mês que vem É galera E um inscrito meu pediu pra mim fazer um vídeo sobre o novo mapa Mas galera o mapa não mudou muito não Não sei se eles aumentaram Ou não Eu posso tá falando errado Besteira tá galera Desculpa Porque eu não sei não galera Porque Me explique aí nos comentários tá galera Me corrija aí nos comentários por favor Pra eu saber Inclusive tem até um cara que falou pra mim Que já lançou o novo Spino O novo modelo do Spino Pra quem não sabe eu vou mandar uma imagem aí ó Inclusive eu vou deixar o link do Discord Do grupo de Discord Do grupo Do Era of Terror Pra vocês aí depois tá galera Pra vocês acompanharem as atualizações que vão chegar Ah mas o problema de ser adulto é isso mano Você come a planta inteira mano Aí ó E não enche quase nada É mano que raiva Aí Passando fome Maga de céu Virar aqueles caras que moram na Etiópia tá ligado A gente não vai mais morrer de desidratação A gente vai morrer de fome Então a gente tem que comer O mais depressa possível Qualquer plantinha que a gente encontrar no caminho A gente já Ó Engole Bom Tem oito pessoas jogando esses servidores O que que outras agora jogando Arthur Dá uma olhadinha aí Cuida aí Cuida aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Dez com a gente Dez com a gente Dez com a gente No total é dez Ah já tem dez pessoas jogando já Então acho que quando a gente vai jogando Pera aí Vou abaixar um pouco o som aqui do Roblox Do jogo Pode tá alto aí pra galera A mesma se tá baixo Porque o meu band de cana Ele deixa tudo mais alto que minha voz Eu não sei porquê Então galera Bora continuar aqui a nossa jornada Eu queria trazer uma família galera de Maia A ideia desse vídeo era pra ser uma família Mas como Tem Mas como tem pouca pessoa aqui no servidor Que fica online todo dia Então não consigo Mas depois a gente pode fazer uma parte dois Se a gente conseguir tá galera Porque provavelmente vai aparecer algum Qualquer momento vai aparecer algum predador aqui Vai tentar matar a gente Bom gente A gente consegue matar um Um Ultaraptor Se a gente contar um Ultaraptor Não tem problema A gente consegue matar um Ultaraptor adulto Mas só se Mas se ele tiver em grupo Aí vai ser difícil Porque o Ultaraptor em grupo É tipo Rex Porque a união É força né Cê sabe É que que é Então o Artur Ele vai ficar escutando né Porque eu não posso deixar o som do jogo muito alto Senão você Senão eu não vou conseguir escutar Senão vocês não vão conseguir escutar minha voz O que eu tô falando É Eu sou seu ouvido Você é meu olho né Porque eu tô pensando É eu só fico tipo de olho E você fica usando a audição pra escutar Tipo eu sou o olho que tudo vê E você é o ouvido que tudo escuta Praticamente Ok E essa é a nossa equipe Como uma equipe né Você Eu só fico olhando E você só fica escutando Aham Eu tô falando nisso Quanto que a gente tá indo Nossa eu tô morrendo de fome Vamos pra Red Cara porque a gente tá na praia Eu não entro nada Eita pega Caraca você tá debaixo d'água Sai da água Bora ir nadando pra Red A gente não pode se preocupar muito Porque não tem Mosasauro né Eita pega Vamos ir nadando A gente não precisa se preocupar Porque não tem É É Mosasauro né Reptil aquático Mas a não ser se tiver um Espino Nadando por aqui Ele pega a gente aqui Espero que isso não aconteça Ah e já vai amanhecer Graças a Deus Bom galera Chegamos aqui Eu esperei o Arthur Eu fiquei parado um pouquinho ali Pra esperar o Arthur chegar Porque ele tava muito Atrás Muito lá Longe né Quase ali Mas ele já chegou Vai Arthur Sai daí Eu vou ficar agora olhando aqui Pra ver se não tem nada Bom a gente tá perto da água Então se aparecer um rec É só a gente se jogar na água Mas tem que ser rápido Senão aí vai acontecer Que nem aconteceu no meu vídeo De ouvir Raptor né A gente tentou Fugir do rec Aí eu fui meio atrasado Vamos correr pra Red O problema é que o Maio Ele faz muito barulho Quando ele anda Isso é o problema Aqui comida Ah é ó Tem uma menina que tá me seguindo Isso é bom Tá Ah e vamos comer isso aqui Ah Pelo menos isso aqui tá cheio Então dá pra gente comer à vontade Nossa 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 só deu duas mordidas Já acabou a comida Vai Eu como aquela ali Ó Eu como aquela ali E você come essa aqui Beleza Vamos dividir Senão aí não dá Senão a gente não vai conseguir se alimentar Não Vamos não trotando Porque senão A gente vai ficar fazendo muito barulho Aqui tem um monte De comida aqui ó Eu vou e depois você me segue Nossa que susto Na moral cara O que? Eu tomei um susto muito grande aqui Peraí Vamos pra praia Na moral Eu vou pra praia Cara que susto mano Me deu a impressão que tinha um Rex adulto ali Mano Ainda bem que era a impressão minha Na moral Que susto mano Nossa que susto mano Na moral Cara achei que tinha um Rex ali Ou talvez nem a impressão minha Ele tá ali Só parado Esperando a gente aparecer ali É não dá pra comer Ah dá assim Ah acabou Acho que é por causa da sombra Ó eu vou comer Ó vai comendo essas plantinhas Que eu vou comer essa aqui Beleza Vamos ficar dividindo Que senão a gente não vai conseguir se alimentar Senão aí não dá certo Eu tô quase morrendo E olha que eu comi bastante Vai Como aquelas areia Aquelas grandonas Ah voltou a chover de novo Ai meu Deus Não pode chover Cara porque chover A gente não enxerga nada mano Né E a gente não vai nem fazer barulho Porque eu vou tomar ele Comer as grandonas Essas pequenininhas Não servem pra nada E outra galera Olha se tiver um predador de médio porte Um ceratossauro Atrás da gente A gente bate nele com a cauda Porque a cauda é o que dá mais dano Tá Não vão ficar mordendo Porque senão Não adianta Que? Parece mesmo Que tem um Rex Mas é só impressão Eu comi um susto do caramba Eu vi uma sombra ali A sombra do De alguma coisa ali Eu achei que era o Rex Cara Vi era o rosto do Rex Aí eu tomei um susto do caramba Caramba Mas eu acho que a maioria dos jogadores Estão lá na rede No oásis Então eu não vou lá no oásis Porque Senão aí não vai dar Na moral Vamos ficar aqui na rede Por enquanto Por enquanto Já vai vir algum predador Aqui Vai encontrar a gente A gente tá frito Eu vou comer aquela comida ali Porque eu Eu queria Eu queria Galera Eu vou deixar o link aí do meu grupo Aí na descrição Galera Pra vocês Ir lá E ir lá Em conversar comigo Tá galera Se vocês quiserem Eu tô deixando o link do meu grupo Aí na descrição Tá galera Pra vocês Ir lá E conversar comigo Se vocês quiserem A gente pode até Unir a galera lá Pra gente fazer uma manada de maia Só se todo mundo ali tiver Um maia adulto Né Salvado A gente pode até fazer um vídeo De manada no canal Aí vocês aí Que tão no meu grupo Me ajudem a fazer esses vídeos De manada Se vocês quiserem Tá galera Não sei se vocês vão achar Uma boa ideia Promete aí embaixo Se vocês acham uma boa ideia Beleza galera Então vamos continuar aqui A nossa jornada Com o nosso queridíssimo Arthur O Arthur é uma fêmea Não sei se a gente vai conseguir Colocar um ninho futuramente É Né Arthur Por algum motivo Arthur você pode falar Se quiser Né cara No meio do vídeo Fala o que você quiser Aí Hora o que você quiser Então no meu canal Também vai ter Tem comida ali Pra comer No meu canal Eu tô caçador Depois A gente vai fazer É galera Ele vai fazer um caça ao caçador E eu também vou participar Só que eu não vou gravar também Porque Porque vai ser no Dinossauro Simulator Eu não tô afim de gravar Dinossauro Simulator não Porque Esse jogo é meio ruimzinho Pra mim já perdeu Acho que esse jogo já perdeu A familiar A popularidade Por causa do Era Não é mesmo Era É mais realista Aliás tem um Lorenzo Que joga esse jogo Que acho que ainda joga Não sei porque ele ainda joga Cara Eu já enjoei já De Dinossauro Simulator Agora eu migrei pro Era E falando em migrar Tem um jogo chamado Path of Titans Que eu vou mostrar aqui Umas imagens do jogo Que é tipo The Isle Só que ele ainda Tá nesse momento Inclusive ele já lançou Uma demo do Path of Titans Inclusive esse jogo Vai ser tipo The Isle Só que aí com vários Dinossauros Tipo vai ter o Xeracossauro E uma subespécie De Triceratops Chamada Eutriceratops Isso que é tipo Uma Uma subespécie Eu acho que é uma subespécie De Triceratops Não sei muito bem Inclusive o único O maior carnívor Que eu tenho nesse jogo É o da Spletossauro E eu fico meio triste Por ter lançado esse jogo Por que galera? Porque o Art Um inscrito meu aqui Falou no Discord Que o DI Vai perder a popularidade Olha a toca mano É Mas é aquela lá? Ou aqui tem dois cômodos? Será que Ah é Aqui tem dois cômodos Cara É Aqui tem dois cômodos A gente já Quando a gente tava com esses Maia BB A gente entrou aqui dentro Pra se proteger Agora vamos ir lá Pro Pantano Porque eu tô com sede Com muita sede Só que vamos no trono Vamos no trotando Porque se a gente ficar correndo A gente vai fazer muito barulho Beleza? Aí no caminho a gente vai comendo Me segue Por onde você tá indo cara? Só vou começar Só vou começar Comer daqui pra aguentar A gente tem que ficar juntos Cara A gente tem que ficar unidos A gente não pode se separar não Cara Aí Se não a gente pode ser alvo De grandes carnívoros Uhum Vamos embora Porque a gente tá numa região Onde a gente não encontrou ninguém Não sei se tem gente de Maia Nem vou perguntar no chat Se tem alguém de Maia Se algum inscrito meu Espero que algum inscrito meu Entra A gente perde pra jogar de Maia Daí a gente faz um ninho E ele aparece no ninho Não sei se ele vai aparecer Aham E eu não entendo Nem eu Então esse patch of titans aí é graça? Galera vou fazer uma pergunta pra vocês aí galera Se futuramente Não agora Mas futuramente Eu gravo The Isle Eu mesmo assim Se o The Path of Titans Lançar o jogo completo né Eu gravo The Isle Ou até mesmo The Isle e Path of Titans O que vocês acham galera? É no futuro tá? Futuramente Não tô dizendo que eu vou fazer isso agora Porque eu não tenho PC Da NASA Pra gravar esses jogos É E outra galera Meu canal não é só focado em dinossauro não Porque O Arthur disse pra mim Que quando ele posta um vídeo de Era of Terror Ele ganha view pra caramba Aí quando ele posta um vídeo De algum outro jogo aleatório Ele não ganha muita view Eu não sei porquê Que galera Não é focado só em jogos de dinossauro Mas não significa que eu vou parar galera De jogar jogos de dinossauro Eu jogo jogos de dinossauro Mas também não é só esses jogos Que eu tenho que gravar Eu tenho que gravar Vários jogos Até jogos que eu jogava na infância Sei lá Tipo GTA C Andres É Tipo Niche for Speed Que é um jogo de corrida Que eu gosto pra caramba Né cara Não é só dinossauro Não vou virar o Spartan Game É Meu canal é focado em games Mas eu gosto de dinossauro Então eu gravo dinossauro E tem muitos que eu tenho que gostar de dinossauro É por isso que eu gravo Também porque eu gosto Eu até manjo de paleontologia Ah o cachorro do Arthur latindo Ei cala a boca Cara na moral Já tô morrendo de desidratação Antes que a gente morre de desidratação Mas vamos bem pra diagonal Não vamos logo por ali Que senão A gente pode bater de frente com algum bicho A gente já se ferrou Vou aumentar o volume aqui Vamos beber água No lugar onde a gente bebeu Beleza? Que lá é mais seguro Porque se a gente beber ali Pode aparecer um espino adulto ali E pegar a gente assim ó Sai assim da água e já era É Aí no caminho a gente vai comendo Aqui é a comida Eu vou comer essa plantinha aqui Ai merda Podia ter duas né cara Bom Eu já vou Correndo ali Beleza? O que aconteceu aí Arthur? Você derrubou o seu microfone? É derrubei Meu tio chegou aqui Ah Ignora o tio da galera Do Arthur Porque senão a gente não vai conseguir Continuar o vídeo Vai Espero que os predadores Espero que não tenha algum babaca Ali escutando a gente Pelo amor de Deus Se eu morrer galera Eu vou tentar continuar o vídeo Tá galera Filhote Gente eu tento encontrar o Arthur Só se um De nós sobreviver Se o Arthur sobreviver Eu vou sobreviver Tá? Não sei se a galera vai gostar Que nem eu fiz lá Não ouvi rápido Eu comecei Eu morri Aí eu voltei beber E eu acabei o vídeo Mas aquele vídeo lá ficou muito curto Eu quero um vídeo mais longo Que traz mais conteúdo Mas tem gente que tem preguiça De ver vídeo longo Esse é o problema Isso agora Vamos sugar essa água aqui E vazar Porque é o que a gente vai fazer Sempre fazer Quando a gente vir aqui Aí só vai vir aqui No pantão só pra beber água Vai Bebe Bebe Maia Bebe Isso Bebe 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 Rápido cara Antes que seja tarde demais Na moral E galera Desculpa pela demora De tantos vídeos Galera Porque eu tava Porque ontem Eu fui pra Porque esses dias Porque eu as vezes Eu fico sem ideias Pra próximos vídeos E outra Eu tenho muito vídeo Pra editar Eu não tenho mais Tanto vídeo Pra editar Mas agora Eu tenho Mas agora Ora Eu tenho que fazer Outras coisas Galera Eu tenho que sair Um pouco do PC Pra passear Pra fazer outras coisas Por isso que as vezes Eu fico meio sem postar vídeo Mas eu tenho que postar vídeo Com mais frequência Senão a galera Fica chateada Pronto Já enchemos a minha sede Agora eu vou ficar na rede Comendo Tá se alimentando Beleza? Aham Já vamos pra Por aqui Que aqui não é seguro Pra gente ficar no pântano Por muito tempo Eita pego Olha lá Tá vendo a movimentação ali Acho que é o É o É o Diplo Diplo? Ele tá brigando Com alguma coisa É o Diplodocus? É Não é É o Sauroport Também Mas tem que tomar cuidado Mesmo assim Porque ele pode ser pós Bom, já bebemos água Agora vamos sair Porque ele talvez pode estar lutando Com algum predador De grande porte Porque Que nenhum predador de médio porte Nem de pequeno porte Vai atacar um bicho Daquele tamanho A não ser se ele for subir Ou beber Aí Aham Eu não tô vendo nada Porque tá uma neblina Do caramba Não vamos nem tentar Saber o que é Mas então galera Você já vai encerrar? Que? Você já vai encerrar já? Sim Mas então galera Espero que você tenha gostado Do vídeo Tá deixando seu like Se inscreve no canal Curta minha página No Facebook Se você quiser jogar Esse jogo tudo Deixando o link Embaixo Tá E se vocês quiserem Que eu trago um vídeo De manada Só vai aí No meu grupo aí E me ajudem A fazer essa manada Tá Se vocês estiverem De maia Só que vai ser difícil Porque aí vocês vão Porque cada um vai ter que jogar De maia Querer ser É meio difícil Mas a gente pode até trazer Uma família No mínimo De maia Então deixa eu só Uma família E galera E apoie E divulgue bem o canal Porque eu quero chegar Aos 300 inscritos Até mil Praticamente Só se o YouTube Deixar Mas bora E me ajuda também Porque né Eu tô só com 60 Também deixando o link Do grupo do Arthur Na descrição E também o link Do grupo do Era of Terror Pra você ir lá E acompanhar As atualizações Que vai ter E o próximo vídeo Galera vai ser De espino E a gente vai gravar Com uma menina Que tá aparecendo aqui Que Uma menina Que eu conheci aqui No Discord Que é uma inscrita nossa Então galera Falou Tchau But we didn't know That yet So if you want Something to hold On So gotta find It first But here I am Cause I've been Laying under palm trees Waiting for the summer Knowing there's nowhere Tchau, tchau.